Eu te vejo ao longe, sorriso que atrai Coração explode quando você vem Mante cai de leve, luz esprime mais Será que você chega ou se desfaz? Você vem, você vem Me diz que sim, pra sempre enfim Debaixo da lua Dançamos sem fim Você e eu juntos Um sonho enfim O vento sussurra teu nome pra mim Será que você me ouve também? Você vem, você vem Me diz que sim Pra sempre enfim Debaixo da lua Dançamos sem fim Você e eu juntos Um sonho enfim Debaixo da lua Dançamos sem fim Debaixo da lua Dançamos sem fim O vento sussurra teu nome pra mim O vento sussurra teu nome pra mim Será que você me ouve também? Você vem, você vem Você vem Você vem Me diz que sim Pra sempre enfim Debaixo da lua Dançamos sem fim Eu te vejo ao longe Sorriso que atrai Você vem, você vem Coração explode Quando você vem Coração explode Quando você vem Quando você vem Noite cai de leve Luzes brimam mais Será que você Chega ou se desfaz? Você vem, você vem Você vem Me diz que sim Pra sempre enfim Debaixo da lua Dançamos sem fim Você e eu juntos O sonho enfim O vento sussurra teu nome pra mim O vento sussurra teu nome pra mim Será que você Me ouve também? Você vem, você vem Me diz que sim Pra sempre enfim